Rude Cruz erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contempla esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Nessa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me o perdão E me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar Cristo vem me buscar E com Ele no lar E com Ele no lar Uma parte da glória E de ter Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa troca E com Ele no lar E com Ele no lar